O meu amor não é ilusão O meu amor é muito sincero Você nem sabe o quanto eu te quero O meu amor é muito sincero Você nem sabe o quanto eu te quero Eu brilho só pra você Eu quero que você também Não pense em te abandonar E nem me fortes por ninguém Eu te espero e não retomo Os beijos teus eu sei que ganhou Eu te espero e não retomo Os beijos teus eu sei que ganhou Descute aqui, não fale está Eu nunca pensei em te abandonar O meu amor não é ilusão É você quem anda no meu coração O meu amor é muito sincero Você nem sabe o quanto eu te quero O meu amor é muito sincero Você nem sabe o quanto eu te quero Eu brilho só pra você Eu quero que você também Não pensei em te abandonar E nem me fortes por ninguém Eu te espero e não retomo Os beijos teus eu sei que ganhou Eu te espero e não retomo Os beijos teus eu sei que ganhou Eu te espero e não retomo Os beijos teus eu sei que ganhou Eu te espero e não retomo